Olá, a Comissão Nacional da Verdade foi criada para apurar violações de direitos humanos durante o regime militar. Em um ano de funcionamento, já esteve nas cinco regiões do país e promoveu 13 audiências públicas. Como funciona esse trabalho? O que vai ser feito com as informações apuradas? Quem traz os detalhes é Paulo Sérgio Pinheiro, coordenador da Comissão Nacional da Verdade, nosso convidado do NBR Entrevista. Tudo bem? Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço. Bom, para a gente começar então, como é exatamente o trabalho da Comissão da Verdade? Bem, a Comissão Nacional da Verdade, como você sabe, foi criada através de um projeto de lei que o presidente Lula encaminhou ao Congresso. O Congresso, o governo e a oposição se uniram e aprovaram o projeto e a lei foi sancionada no final de 2011. E seis meses depois, em maio de 2012, a presidência Dilma instalou a comissão. Foi uma cerimônia muito emocionante, porque estavam todos os presidentes da República anteriores a ela. E, nesse momento, ela deu posse à comissão. São sete membros nomeados pela presidenta. É um grupo diversificado, uma psicanalista, que é a Maria Rita Kiel. Tem vários juristas, o ex-procurador-geral da República, Claudio Fronteles, o presidente do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, que foi atualmente vice-presidente, a psicanalista Maria Rita Kiel, dois advogados que defenderam muitos presos políticos, a doutora Rosa Cardoso e o ex-ministro da Justiça, José Carlos Gizzi, e eu. E por quanto tempo esse grupo vai ficar no comando da comissão? Então, é por dois anos. Muitas outras comissões tiveram menos tempo. Por exemplo, a famosa comissão argentina, que foi presidida pela Neste Sábato, ela teve só nove meses para preparar. Então, nós temos dois anos. Nós temos que apresentar um relatório final, um relatório que eu espero que vai ser contundente sobre os problemas que nós estamos trabalhando, em 16 de maio de 2014. E é um trabalho investigativo, digamos assim? Exatamente. É um trabalho investigativo porque, na realidade, nós estamos investigando o quê? Nós estamos investigando o que se chama as graves violações de direitos humanos, que basicamente são detenção arbitrária, tortura, assassinatos, desaparecimentos. São os considerados violações de direitos humanos cometidas pelos agentes da ditadura. É preciso lembrar que, desde 1995, através de uma lei, os crimes praticados pelos agentes do Estado durante a ditadura são da responsabilidade do Estado brasileiro. Então, nesse ano de 1995, foi criada a primeira comissão, foi a Comissão Nacional de Mortos Aparecidos, que levantou e reconheceu 400 casos de mortos desaparecidos, que hoje nós estamos reexaminando de formas a completar a investigação que eles fizeram. Qual a maior dificuldade, o maior desafio do trabalho da Comissão? A maior dificuldade é, evidentemente, o caso dos desaparecimentos, porque não existe os dispósitos, não sabe onde estão. Por exemplo, na guerrilha do Araguaia, onde houve vagas de operações de extermínio realizadas pelas Forças Armadas naquele período, a imensa maior... A esmagadora não sabe onde estão enterrados, onde estão. Então, por exemplo, claro, se você tem acesso aos dispósitos, poderia ser feita uma análise muito mais sofisticada, em termos de como foi a morte que ocorreu. Mas, sem o corpo, é problemático. Então, outra maneira é que os que cometeram esses crimes cobriram os seus rastros. Então, nós temos que fazer um trabalho de desvendar como nós fazemos isso, através de entrevistas com as vítimas, com os sobreviventes, mas também com os agentes do Estado, que praticaram torturas, assassinatos, tanto nas polícias como nas Forças Armadas, e também setores civis que apoiaram esses métodos através de financiamento. empresas que davam contribuições regulares para manter esse esquema de repressão. Felizmente, nós temos uma quantidade enorme de arquivos. Só no Arquivo Nacional há contadas cerca de 16 milhões de páginas, basicamente, dos organismos do sistema de informação da ditadura. Nós estamos acabando a digitalização desse acerto, porque, se não digitalizar, você tem que lidar com o papel. E aí, para você fazer cruzamento de palavras, datas, nomes... Hoje, nós temos tecnologias capazes, por exemplo, de ler 20 mil páginas por minuto. Então, a nossa comissão, no século XXI, não é bem a única, porque existe uma outra na costa do marfim. Mas comissão dotada de recursos, equipe, e esses meios tecnológicos modernos, é a única comissão entre essas 40 que pode contar com tudo isso. Então, é uma vantagem para nós. Bom, vocês trabalham em parceria, por exemplo, com outras comissões da verdade, por exemplo, do Legislativo, Legislativo Estadual, enfim... Não, não, certamente. Quer dizer, primeiro, a parceria muito importante para isso acontecer é a parceria com o governo brasileiro e os vários ministérios, quer dizer, desde o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Educação, o Ministério das Relações Exteriores, enfim, há um número grande de ministérios que nos apoiam. Seguindo a determinação da presidenta, o governo dá todo o apoio, mas não interfere, o que é também uma posição de muita qualidade, porque houve muitas outras comissões da verdade e os governos tentaram interferir. Os nossos parceiros fundamentais são os familiares dos mortos desaparecidos, porque faz décadas que eles estão trabalhando, pesquisando para identificar os crimes e os corpos de seus entes queridos. Logo depois, há as comissões estaduais da verdade, como eu disse, há 17 comissões da verdade e, recentemente, eu acabei de falar com o governador de Santa Catarina, que vai instalar a 18ª Comissão da Verdade. Além disso, há comissões da verdade em cidades, como no município de São Paulo, e universidades aqui, como a Comissão da Verdade Anísio Teixeira, que foi um grande reitor da Universidade de Brasília assassinado durante a ditadura, e também os quase 100 comitês de verdade, memória e justiça em todo o país, sem falar algo muito dinâmico, que é o levante popular dos jovens que fazem essas manifestações não violentas na porta de torturadores e outros criminosos que praticaram essas violações contra os direitos humanos. Quer dizer, até a juventude está engajada nisso, que eu acho admirável. No momento que há pouco interesse com a política, você vê a juventude integrada nessa busca da verdade. Bem, um ano de funcionamento, já dá para fazer um balanço dos trabalhos? É claro que o balanço que eu vou fazer é um balanço positivo. Primeiro porque toda a comissão, os primeiros meses, para decolar, é difícil, porque você tem que... Primeiro, sete pessoas que nunca trabalharam juntos, apesar de todos nós sermos amigos e nos conhecermos. Mas nunca trabalhamos numa tarefa conjunta, como um colegiado. Além disso, tivemos que recrutar os assessores, os consultores, colaboradores. Então, hoje, depois de um ano, nós temos cerca de 60 assessores e consultores e estamos em vias de ter uma equipe de mais ou menos uns 150 consultores. E o orçamento é bem razoável, o apoio extraordinário da Presidência da República para a digitalização dos arquivos que ainda não estavam digitalizados. E nós aprendemos também. Quer dizer, vamos, nesse segundo ano, vamos fazer muito mais audiências públicas, vamos intensificar a tomada de depoimentos dos sobreviventes e, evidentemente, começamos a ter alguns primeiros resultados. Nós não vamos deixar tudo para o relatório. À medida que nós temos informações concretas, nós vamos apresentando. E, basicamente, quando nós vamos apresentar um balanço do primeiro ano, no dia 13 de maio, um relatório escrito. Não é um relatório, mas é uma prestação de contas ao governo e à sociedade do nosso trabalho. Bom, e a comissão, se necessário, também viaja até para outros países, né? Recentemente, vocês retornaram da Argentina, né? Como é que foi lá? Certamente. Nós nos correspondemos com 30 países, justamente buscando a informação. Por exemplo, a antiga Tchecoslováquia, que hoje são dois países, a República Tcheca e a República da Eslováquia, onde houve muitos exilados brasileiros. Na Itália também houve uma comunidade italiana, uma comunidade brasileira na Itália, que também era muito vigiada pelo serviço de informação brasileira. E, sem falar aqui do Cone Sul, onde houve muita colaboração entre as ditaduras no período dos anos 70, 80. Então, recentemente, nós fomos à Argentina. Foi uma visita extraordinária, uma cooperação total por parte do Ministério das Relações Exteriores, que tem um belo arquivo. No arquivo da memória, onde o arquivo da primeira Comissão de Direitos Humanos está, nós conversamos também com a Secretaria Nacional de Direitos Humanos. E, como na Argentina eles estão na etapa de julgamento desses agentes do Estado criminosos, nós também tivemos contatos com juízes federais que estão estudando. No sentido de não de segui-los nesse momento, porque nós não somos nenhum tribunal, nem Ministério Público. Mas muitos dos julgamentos têm informação sobre casos brasileiros. E no horizonte está um acordo de cooperação entre o Brasil e a Argentina, justamente para facilitar essa colaboração. Isso também pode se repetir com outros países? É, nós vamos, de imediato nós queremos fazer, recentemente eu me encontrei com o embaixador do Chile, que colocou totalmente à disposição a cooperação do governo chileno, e em breve nós devemos ir ao Chile. Uma outra missão, recentemente, de assessores foi ao Paraguai, para recolher informações do que se chama Arquivo do Terror, é um arquivo muito importante sobre esses crimes no Paraguai, e também o Uruguai. Então, de imediato nós estamos cumprindo investigação nesse país. Por exemplo, estamos fazendo pesquisa também no alto comissariado de refugiados da ONU em Genebra. Bom, o senhor disse que todas essas informações apuradas vão fazer parte de um relatório, não é isso? Exatamente, quer dizer, o relatório vai apresentar as conclusões dessa investigação, tanto através de depoimentos, testemunhos, mas também do trabalho nos arquivos. Agora, uma parte do relatório que nem sempre é lembrada é que nós vamos fazer as recomendações sobre o presente. Por exemplo, há vários aspectos de um legado autoritário no funcionamento de algumas instituições brasileiras, por exemplo, as instituições policiais. Então, nós, ou então o sistema de tratamento de crianças e adolescentes em fratores, ou o estado das prisões brasileiras. Quer dizer, hoje nós não falamos disso, nem debatemos, que o nosso mandato é até 1988. Mas nas recomendações, o nosso desafio é fazer recomendações para que não se repita esses horrores que, na minha vida, durante 21 anos, eu fui obrigado a conviver, vendo vários familiares, amigos sendo torturados, sendo presos, ou alguns até desaparecidos. Porque isso foi o cotidiano de quem viveu na ditadura brasileira. E demonstrar que isso não foi acidente. Não foram os malucões que resolviam torturar, desaparecer alguém ou matar. Não, isso foi uma política de Estado. Quer dizer, essas graves violações de direitos humanos foram uma política de Estado do governo do Estado brasileiro durante a ditadura. Isso nós comentamos, nós falamos, mas o nosso desafio é demonstrar que foi efetivamente isso, que essa política de terrorismo de Estado não foi um acidente, mas foi algo planejado e executado pelos governos da ditadura. O senhor acredita, o senhor considera que o Brasil deu um passo importante ao criar essa comissão e voltar na história tantos anos depois? Eu acho que a gente nem faz ideia da importância que isso tem para os outros países. Para o mundo, a alta comissária de direitos humanos, que eu encontrei várias vezes, em Genebra, e num artigo recente na imprensa brasileira, chamava a atenção para a esperança que o mundo tem em relação ao sucesso que ela espera que a Comissão Nacional da Verdade venha a ter. Quer dizer, para nós é uma imensa responsabilidade, não só em termos a nós no Brasil, a sociedade, o Estado brasileiro, mas também para os países vizinhos. Na Argentina, foi a mesma insistência. O que vocês estão fazendo é muito importante para nós, nós estamos dispostos a ajudar tudo o que nós pudermos. Está certo. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigadíssimo. Outras informações, então, na página da Comissão Nacional da Verdade. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.